Garbo, moda masculina você encontra aqui na Garbo. E mais, a liquidação você vai encontrar tudo com preço especial, tá? Em camisas o estoque é muito grande. Essa é a loja do Centenorte, são várias lojas pra você nos melhores pontos de São Paulo e claro, com preço especial. Em camisas você encontra de tudo, olha aqui ó, você pode escolher uma de cada cor. Camisas a partir de R$ 12,00. E na liquidação também continua a promoção Quina. Você pode escolher quatro camisas, quatro modelos diferentes, você vai pagar quatro, mas leva cinco. Uma é presente da Garbo, então corra, aproveite e compre bastante camisas. Em calças tem várias lavagens, vários tecidos. Calças a partir de R$ 27,00 e tudo em três vezes sem juros. E a promoção Quina também funciona em calças. Aliás, na loja toda, o que você precisar? Ternos também, você vai encontrar muita variedade. Blazer, mostra aqui ó, blazer tem vários tecidos, várias cores. E o blazer você pode fazer o seguinte, a partir de R$ 69,00 você compra um blazer. Aí você leva mais um, aí você escolhe outro blazer, pode escolher outra cor. Levando, olha assim ó, um, dois, três, quatro. Ah, pega mais um. Então vamos lá. Aqui você vai encontrar tudo com preço especial. A partir de R$ 69,00. Comprando quatro, escolhe mais um porque você não vai pagar mesmo. A Garbo vai dar de presente pra você nessa grande promoção. Acima de R$ 200,00 em quatro vezes pra você, com preço especial aqui na Garbo. Corra, são 40 endereços pra você, tudo com a grande promoção. É a liquidação Garbo. Segunda a sábado das 10h às 22h, no domingo tem loja aberta das 14h às 20h. E tem variedade, preço nota 10 e um grande estoque. Informações é só você ligar, 291-9911. Garbo, aproveite. Aqui.